Fala galera do meu Tocantins, somos Flávia e Guilherme e pra gente é um prazer estar cantando hoje aqui pra vocês nesse projeto maravilhoso, projeto Somos Todos Tocantins aqui no Recanto dos IP, né Nogui? É isso aí, com certeza, estamos muito felizes de estarmos aqui e já começar mandando um abraço especial ao Instituto de Cidadania Amazônia, nosso querido governo do estado também, né? A do técnico, não Flavinha? É isso aí, nossa querida deputada Cláudia Lelis, que teve essa ideia desse projeto, junto com a galera massa aí, e vai ser um prazer pra gente, a gente prepara um repertório muito especial pra vocês, vamos começar com a música autoral nossa, né? O nome da música é Manobrista, pra quem não conhece ainda, e vocês de casa cantem com a gente. Sim, mora sim. Tá difícil É saudade que tá doendo aqui no meu peito Eu não sei se aguento mais um mês desse jeito E o salário que já tá ficando de novo no bar Até o Manobrista já notou Que eu sempre estaciono meu carro e lembro meu amor Mas ela nunca chega Foi aqui que ela me deixou sozinho nessa mesa Amigo Manobrista, me faz um favor Dá um toque restrito lá pro meu amor Diz que eu estou sentado na mesa que ela me deixou Amigo Manobrista, me faz um favor Dá um toque restrito lá pro meu amor Diz que eu estou sentado na mesa que ela me deixou Até o Manobrista já notou Que eu sempre estaciono meu carro e lembro meu amor Mas ela nunca chega Foi aqui que ela me deixou sozinho nessa mesa Amigo Manobrista, me faz um favor Dá um toque restrito lá pro meu amor Diz que eu estou estacionado no mesmo lugar que ela me deixou Amigo Manobrista, me faz um favor Dá um toque restrito lá pro meu amor Diz que eu estou sentado na mesa que ela me deixou Amigo Manobrista, me faz um favor Dá um toque restrito lá pro meu amor Diz que eu estou estacionado no mesmo lugar que ela me deixou Amigo Manobrista, me faz um favor Amigo Manobrista, me faz um favor Dá um toque restrito lá pro meu amor Diz que eu estou sentado na mesa que ela me deixou Amigo Manobrista, me faz um favor Diz que eu estou sentado na mesa que ela me deixou Amigo Manobrista, me faz um favor 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 Pra base das suas borrachas Fazer o que esse coração de afuosa Eu fico só e vou ser mal acompanhada E amanhã, quando acordar de ressaca Vai beber arrependimento com a água Vai, bebe, beija e trai Deu na pele a paz Já machucou tanto que nem tá doendo mais Bebe, beija e trai Deu na pele a paz Deixe o espaço na mala Que a saudade também vai Bebe, beija e trai Deu na pele a paz Já machucou tanto que nem tá doendo mais Bebe, beija e trai Deu na pele a paz Deixe o espaço na mala Que a saudade também vai Oh, amor Essa merece pipocar mesmo, né? Um abraço, Felipe e Matheus Somos fãs de vocês Simbora! Pra cantar outra também Essa aqui, se eu não me engano, é... Essa de saudade agora? Ah, essa é o programa de fim de semana É do nosso grande amigo Ivan Medeiros Artista da terra também Compositor de várias músicas De sucessos nacionais, né? E lindas, né? Que fazem parte da nossa vida E essa não é diferente A gente gravou num projeto bem recente aqui Vamos cantar pra vocês também Canta aí de casa com a gente, tá bom? Canta com a gente, bebê Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Segura o irmãozinho E não esconda o telefone Não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei num programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão Guia no seu coração Já tenho as entradas Pra uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade e outra vez Voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural Que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Sucesso em Bormedeiros Beijo pra você, bebê E não me deixe fora da sua agenda No fim de semana E não esconda o telefone Não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei num programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão Guia no seu coração Já tenho as entradas Pra uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade e outra vez Voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar A gente vai Pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade e outra vez Voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, eu quero é ter você pra mim Essa que a gente nunca cantou, hein? Imagina! Ivan Medeiros faz parte do nosso repertório da noite, não é, Clavinha? É, grande artista Grande compositor aqui da Terra É isso aí Projeto lindo que a gente pode mostrar a nossos amigos, né? Nossa música e nossos amigos Instituto de Cidadania Amazônia tá de parabéns aí pela iniciativa Solta aí, bebê Essa é dos meus amigos Luiz e Maurília Ô, Luiz, é bebê, fala comigo Essa aqui é do Ida, aqui Ô, repertório é esse, bebê É isso aí É, valeu aqui Na vida de solteiro que eu sempre vi É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o Didi toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade É, sexta-feira é, sexta-feira é, sexta-feira é, sexta-feira Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o Didi toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o Didi toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o Didi toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade E caiu de balada na cidade Nossa senhora Bom demais Minha garganta até secou aqui Sei por quê? Eita menino, Flávio e Guilherme ao vivo pra vocês aí de casa Pra gente é um prazer Vou falar isso, frisar mais uma vez A gente tá passando aí na casa de vocês Muito obrigada pelo carinho, né não Gui? Obrigado, obrigado sempre Pode soltar, Joãozinho Escuta só essa história Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponela o cabelo Vigio o seu sono, sei lá Deprova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal no seu olhar Eu também posso Nem preciso pagar Segue sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Não é ruim não, viu? Sabe, Guilherme Peço a sua toalha Pra quando você sair do banho Faço a sua toalha Faço ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Vamos! Essa é uma das músicas que a gente gravou no nosso canal do YouTube, né Gui? É isso aí, tem o cover lá, Flávia e Guilherme cantando cobaia, não é não, Flavinha? É isso aí. Lavana Prado, sempre nossa parceiraça aí, cantando junto com a gente também Outros covers que a gente já fez E essa música maravilhosa que ela gravou com o Maera Maraíza, né? Não podia ficar de fora do nosso repertório Jamais, top demais Isso aí, bora de música! Canta com a gente E a vida muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo amor Ouvindo o seu falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá no vivo amor A gente tá no vivo amor E ele tá no vivo amor Ouvindo o seu falar de nós Ouvindo o seu falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no vivo amor Ouvindo o seu falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no vivo amor Ouvindo o seu falar de nós Ouvindo o seu falar de nós Ouvindo o seu falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá no vivo amor A gente tá no vivo amor A gente tá no vivo amor Fala legal, vim Bom demais Agradecer mais uma vez Nossa deputada Cláudia Lelis Pelo projeto maravilhoso Projeto Somos Todos Tocantins Muito maravilhoso Pra Flávio Guilherme Tá fazendo parte Isso aqui, né Gui? É isso aí E vem muito mais aí pela frente Com certeza, né Flavinha? Agradecer o Instituto Amazônia Cidade Amazônia, né? Com certeza O Governo do Estado Claro, não poderia Deixar de agradecer A do Tec Recanto dos IPs Que é o local maravilhoso Que a gente tá gravando Essa live E vamos ficando por aqui Não é não, Flavinha? É isso aí Tem mais uma? Acho que essa foi a última, né? Foi, né? Obrigado, gente Acompanha a gente lá Nas redes sociais Flávio Guilherme Oficial, tá bom? Segue a gente Quem não segue ainda Ouça a nossa música Manobrista Nas plataformas digitais É isso aí Fico com os outros artistas Muito obrigada Um beijo pra vocês Tamo junto Obrigado, gente Prazer Mais que amoroso Que tá aqui hoje Cantando pra vocês Vocês que estão em casa Eu queria agradecer primeiramente Ao Instituto Cidadania Amazônia Ao Governo do Estado A D. Tuque Deputada Cláudia Lelis E o local que a gente tá aqui Que é super bacana Local fera demais Que é o Recanto dos IPs E o projeto que é Somos Todos Tocantins Vou tocar umas músicas pra vocês Espero que vocês gostem E vou começar Tocando Uma música minha autoral Que eu fiz Quando eu tava lá em Goiânia Ano passado Que eu terminei com a namorada E rapaz Pensa na sua ofensa Aí eu resolvi fazer essa letra Espero que vocês gostem Para de tentar Me esquecer que não vai rolar Você só tá dando pulo errado Cuidado Não avança o sinal fechado Tá vermelho pra gente Eu espero aquele beijo Aperto o beijinho do celular Que eu vou aí Para de tentar Me esquecer que não vai rolar Você só tá dando pulo errado Cuidado Cuidado Não avança o sinal fechado Tá vermelho pra gente Eu espero aquele verde do replay Pra gente se amar outra vez Pra gente se amar outra vez E o nosso beijo E o nosso beijo vai ser quando Diz aí Aperta o botãozinho do replay Que eu vou aí Eu vou aí O nosso beijo vai ser quando Diz aí Aperta o botãozinho do replay Que eu vou aí Eu vou aí Aperta o botãozinho do replay Aperta o botãozinho do replay E eu vou aí Pense na sofrência, rapaz E pra continuar essa sofrência Tenho certeza que todo mundo aí em casa Todo mundo aqui presente Já sentou na mesa do bar E lembrou da ex Quis ligar pra ela falando assim E ver de você ficar pensando nele E ver de você ficar chorando por ele Ei Esse em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Esse em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Esse em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Esse em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor E saudade E saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Quando amor vai embora Quando amor vai embora Quero ver quem não chora Quando amor vai embora Vem dizer adeus Foi, 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 foi Tô sofrendo Tô chorando Tô sofrendo E sem ela não vou Suportar Tô sofrendo Tô chorando Tô chorando Tô sofrendo Tô sofrendo Mas não vou deixar De gostar Deixa eu chorar Rapaz, chora É feio, viu E tem muitas pessoas Que dizem que o homem não chora Rapaz, eu vou confessar Uma coisa que eu já chorei E não fui pouco não, viu Foi um tantinho bom, viu E essa música aqui também Eu tenho certeza Que vocês conhecem Você me pede na carta Que eu desapareça Eu nunca mais te procuro E dá sempre Te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo Aô, paixão Aida ontem Já vocês De saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Essa dor Que me invade Me mata esse amor Ou me mata O ciúme Oh, vontade de tomar Uma caninha agora De cana, rapaz Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida A minha vida é assim Essa área da música Nesse ano Está passando por um momento Muito complicado E esse projeto Somos Todos Tocantins É um projeto que Rapaz Eu achei Muito bacana Da parte do Cidadania Amazona Governo do Estado A Detuc Deputada Cláudia Lelis Recanto dos IPs Eu achei bem interessante Então de muito parabéns Vocês Muito obrigado Pela oportunidade E a todas as pessoas Que estão aqui presentes Muito obrigado O trabalho de vocês Está sendo show demais Tamo junto Bora mandar aqui mais um Daquelas Que a gente Só de ouvir Iê, 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 iê E essa história De um novo herói Abelos compridos Arrolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Avado no peito A sombra de um dragão Eu tinha o sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar na suvelha Mas enquanto isso Na estrada Saudade vem, vem, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Iê, 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 iê E essa história De um novo herói Abelos compridos arrolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Avado no peito a sombra de um dragão Só vocês de casa cantando junto Eu tinha o sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Só andando e vem, vem, vem Andando e vem, vem, vem Te buscar Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não desligue o telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo, coisa assim Que eu já ventei um programa pra gente sair Entre um sorvete e um beijo na mão Eu no seu coração Já tenho a entrada de um alma de medo Eu quero ficar com você E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar Atar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não desligue o telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo, coisa assim Que eu já ventei um programa pra gente sair Entre um sorvete e um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho a entrada de um alma de medo Eu quero ficar com você E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você A mim É isso aí, rapaz Só agradecer aqui mais uma vez O Instituto Cidadania Amazona Governo do Estado Adetuc Deputada Cláudia Lelis E Recanto dos IPs E parceiro Tupim Tupi, né Esqueci o nome dele agora Mas é isso aí Muito obrigado pelo espaço Esse projeto de vocês Como eu falei É uma coisa bem interessante Devia ter Muitas vezes isso aqui Tanto tendo pandemia ou não Devia ter Porque é uma coisa bem interessante Que divulga o trabalho de cantores Que não tem condição de gravar EP Gravar clipes DVD Então esse projeto aqui de vocês É bem top E tá de parabéns Muito obrigado Meu nome é O Alisson Amaral Quem quiser seguir no Instagram lá É o Alisson Amaral Oficial Tá bom? Siga Contrate E nos ajude Pelo amor de Deus Tamo junto Viu? Boa noite pra vocês E até a próxima Simbora E aí meu povo Tudo bom? Pra quem ainda não me conhece Meu nome é Milena Almeida Viu? É um grande prazer Tá aqui fazendo parte Desse projeto Agradecer ao Instituto Cidadania Amazônia Governo do Estado A DEDUC A deputada Cláudia Lelis Recando Zipê E o pessoal do projeto Somos todos do Tocantins Isso é? Bora cantar Simbora Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu Enquanto a insegurança Me deixou um adeus Amei você Amei você Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Como é que é A beleza do teu rosto A beleza do teu rosto esconde A beleza do teu rosto esconde Um coração vazio A beleza do teu rosto esconde A beleza do teu rosto esconde A beleza do teu rosto esconde Foi pra me lembrar de mim A beleza do teu rosto esconde E no brilho de uma pedra falsa Que dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces E se calou no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho e uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das três, tô te esperando no mesmo lugar Uma vontade de te encontrar Mais uma noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Que o amor me renda a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer Paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Vem correndo me encontrar Tô numa ligação, banda Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho e uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das três, tô te esperando no mesmo lugar Uma vontade de te encontrar Mais uma noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor me renda a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, banda Vem correndo me encontrar Tô maluco pra te amar Simbora! Somos todos tocantins! Essa é boa! E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra eu entender Encarar meu amor Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos, os abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa É a porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Você tá aí? Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Daí a diferença de amor A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, bebê Sessão Bora fazer um shotzinho Essa é boa Sessão Nos braço de uma morena Quase morro Melody Ainda me lembro Meu cenário de amor Tampinha um aceso Um guarda-roupa Escrancarado verde De um amassado De barra De um batom Copo de cereja Uma viola na parede E uma rede Com o me dou pra balançar Tocante um da cama Um alho ao meio O rolo Queiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Ela sela Ao lado do meu velho Uma voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito na pelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Eu tô gravando Meu cenário de amor Tony Shaw Cessou Cessou O sifra de uma morena Guasimou Melody Ainda me lembro Meu cenário de amor A piama aceso Para a roupa Escrancarado Vejo de um amassado De barra de um batom Alvo de sereia De uma viola Na parede E uma rede Convidou Para balançar No cantinho Da cama O rádio A meio O rolo Pelo amor E de perfume Pelo ar No rádio No rádio No rádio O meu sapato Pisou No sapato Dela Em cima Da cadeira Aquela Minha Ela Sela Ao lado Do meu Velho Mambo De caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita-feira E a lua Malandrinha Pela brechinha Da tre Autografando Meu cenário De amor Toma um shot Toma um shot Vem Nenhuma carta Pra lembrar Nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me ilude não Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Essa é só Essa é boa Fazer mais outra Fala Fala Seria covardia Embora Sem dizer Por que Existe tantas páginas Dessa história Pra escrever Não venha inventar um fim Fala Fala Será que depois de tanto tempo A gente vai deixar No ar No ar Será que pensa que agindo assim O amor irá mudar Há tanto ainda Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Nossa, sua mão não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Fala comigo, bebê E fala Seria covardia Ir embora Sem dizer por quê Por quê Pra escrever Não venha inventar um fim Fala Que tanto tempo A gente vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim O amor irá mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Estou pagando pra ver Estou pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu Há dez Há dez anos atrás Estou pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer De me esquecer Chama Chama Fazer uma moda aqui Essa aqui toda vez que eu canto Só lembra do meu pai Simbora Beijo pai Tá assistindo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem E pra onde vou De onde vem Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o som Como o abrigo Traz o que é teu E vem morar Comigo Uma palhoça O canto dá certo Será nosso abrigo Traz o que é teu Vem correndo Vem morar comigo Vem Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Cessou! Oh paixão Senhor Depois que você foi embora Solidão entrou Tancou a porta e não Me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Noite sem lua Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono No abandono Eu não aguento Oh paixão Oh paixão Isso é milenal Meio ao vivo Até o meu sorriso Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Disse Vida vazia Saudade sua Dia nublado Com o vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento É tu não? Fazer aqui a saideira Agradecer a oportunidade Agradecer mais uma vez O Instituto Cidadania Amazônia Governo do Estado A DEDUC Deputada Cláudia Lelis Recando os IPs Projeto Somos Todos Tocantins E agradecer também Ao meu amigo Tupiniquim Aquele que me deu O convite Foi convocada Na verdade Um abraço Meu amigo Fazer aqui a saideira Simbora Senhor Senhor Agora é na bonita Do dente aberto Vai no pagode Barulho é certo Senhor Eu fui na venda Comprar um bingão Eu comprei arroz Eu comprei feijão Eu comprei açúcar Eu comprei canela Eu comprei um chicote Pra bater nela Vou comprar um vestido Pra mulherada O modelo é bom E não custa nada Na parte da frente O pano não tem Na parte de trás É assim também Oh Vida amargurada Ando adorquecendo Nesse momento Em meu coração Oh Que saudade dela Não aguento mais Vou lá na esquina Tomar um pingão Vem Oh Vida amargurada Tá adorquecendo Nesse momento Em meu coração Oh Que saudade dela Não aguento mais Vou lá na esquina Tomar um pingão Valeu gente Gostaria de agradecer A oportunidade De estarmos Juntos Com vocês Mesmo que essa pandemia Tenha ocorrido De forma tão Drástica Pra muitos Nós estamos aqui Nós estamos aqui Pra fazer Mais presente A cultura Do Tocantins Com o povo Né Vivemos juntos Isso Estamos aqui Josué de Sá Gabriel Braga Né Em nome da igreja católica Somos católicos Vimos cantar A nossa canção Pra vocês Gostaria de agradecer O Instituto Cidadania Amazônia Que está patrocinando Este evento Gostaria de agradecer O Governo do Estado A Detuc Né Gostaria de agradecer Também A deputada Cláudia Leles O Recanto dos IPs E Projeto Somos Todos O Tocantins Então Queria agradecer Primeiramente Todo esse pessoal Aí Que se esforçou Deu O tudo Pra estarmos aqui Juntos Participando Nós aqui E vocês aí Mas acontecendo A arte tocantinense No meio de nós Vamos então de música sim Eu verei Os milagres vão surgir Eu verei Os milagres vão surgir Diante de mim Diante de mim Profetiza Profetizarei E as muralhas vão cair Profetizarei E as muralhas vão cair Diante de mim Diante de mim Diante de mim Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus Tudo que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Declarar Pois tenho a marca Marca da vitória Tenho a marca da vitória Eu tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Eu e você temos a marca da vitória E eu profetizarei As muralhas vão cair Profetizarei As muralhas vão cair Diante de mim Diante de mim Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Eu tenho a marca Marca da vitória Tenho a marca da vitória Eu tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Eu tenho a marca da vitória Marca da vitória Só quem tem a marca da vitória Tá aí em nome de Jesus Clamando o Espírito Santo Tem uma coisa que eu gosto de dizer demais pro Batera Todo dia pra onde a gente vai Batera, eu me apaixono todos os dias por Deus Você também? Vamos cantar essa música assim então Solta-se e vai Assim ó Acho que me apaixonei Não resisti, me entreguei Te escutei a me chamar Deixei tudo para te seguir Estou eu com teu perdão Eu sou o motor do meu coração E por mil dias no Caribe Eu troco tua presença Canta Deus Sou latino-americano Sou peregrino nesse mundo Sou eleito pelo teu amor Leva-me, Senhor Sou latino-americano Sou peregrino nesse mundo Sou eleito pelo teu amor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Canta Eis-me aqui Sou teu servo, Senhor Faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade é minha felicidade Sou teu servo, Senhor Faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade é minha felicidade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eis-me aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Assim ó Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou À frente tu estás, Senhor Aonde você for, eu vou Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou À frente tu estás, Senhor Eis-me aqui Sou teu servo, Senhor Faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade é minha felicidade Sou teu servo, Senhor Faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade é minha felicidade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esse aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou Se me manda pra esquerda, vou A frente tu estás, Senhor A frente tu estás, Senhor Aonde você for, eu vou Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou A frente tu estás, Senhor Oh, 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 oh Eis-me aqui Tem uma passagem bíblica Tem uma passagem bíblica E dessa passagem eu gosto muito E dessa passagem eu gosto muito Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Qual é? Tem uma passagem bíblica E dessa passagem eu gosto muito Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Galatas 5 Galatas 5 Galatas 5 Foi pra liberdade que Cristo me libertou Galatas 5 Galatas 5 Galatas 5 Foi pra liberdade que Cristo me libertou Tem uma passagem Tem uma passagem bíblica E dessa passagem eu gosto muito Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica E dessa passagem eu gosto muito Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica E dessa passagem bíblica E dessa passagem eu gosto muito Foi pra liberdade que Cristo nos libertou Foi pra liberdade Foi pra amar que Deus nos libertou Por isso eu quero te convidar a cantar essa canção Com toda a força Essa canção é uma canção A própria letra dela já vai dizer De amor E estamos aqui Cantando juntos Nós aqui, você em casa Estamos partilhando Esse momento de amor Por isso se você está assistindo sozinho Se está com a família Se não está, já chama todo mundo pra perto E canta essa canção com a gente Assim ó Esta é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero Sorriso mais puro Olhar mais fraterno Olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Escuta Passado Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso Por isso Ame mais Abraça Pois não sabemos Pois não sabemos Quanto tempo Temos pra respirar Temos pra respirar O mundo O mundo precisa O mundo precisa Saber a verdade O passado O passado Passado não volta Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais Ouça mais Ouça mais Vale mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Demais Na sua casa Na sua casa Coloca a mão No teu coração E canta isso Por isso Ame mais Abraça E mais Pois não sabemos Quanto tempo Temos Pra respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Demais Essa aqui Não precisa nem de introdução Essa aqui Não precisa nem de introdução Essa aqui Vejo Bondade em mim Não sei dizer O que o Senhor Viu no meu Pobre E fraco Coração Coração Confesso Sou Grato Não Desististe De mim Pode o mundo Ir Mas o teu colo Vai Ficar Canta Canta Não vou Desistir Quero Tua Presença Hoje O meu Alvo É Te Sentir Eu Só vou Parar Quando No teu Abraço Senhor Embalar Você Pode cantar Mais forte Não Vou Desistir Quero Tua Presença Hoje O meu Alvo É Te Sentir Deus Eu Só vou Parar Quando No teu Abraço Senhor Embalar Não Há Outro Lugar Que Eu Ansei Estar Que Em teu Colo 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 Não Há Outro Lugar Que Eu Ansei Estar Que Em teu Colo 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 Não Vou Desistir Quero Tua Presença Hoje O meu Alvo É Te Sentir Eu Só Vou Parar No teu Abraço Senhor Embalar Canta Vou Desistir Desistir Quero Tua Presença Hoje O meu Alvo É Te Sentir Eu Só Vou Parar Quando Teu Abraço Senhor Me Embalar Eu só Vou Parar Com Teu Abraço Senhor Me Embalar Me Embalar Como É bom Estar nos braços do Pai Por mim Eu viveria nos braços do Pai Senhor Mais vale um dia em Teus atros do que mil Lá fora É Por isso que nós estamos aqui adorando o nome desse Deus Que também é cultura É religião É base Para todos aqueles que creem Mas também está dentro da cultura De uma determinada região Está entre nós Entre o povo tucantinense Que carrega essa fé Vamos cantar uma bem conhecida sim Galera a juventude Conhece bastante Isso aqui é bem conhecida Juventude que estiver assistindo aí vai Na hora Amém 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 Vem ouvir as trombetas de cião Proclama que Jesus voltando está Que o seu reino ao fim dará Que o Cordeiro Que o Cordeiro é o leão Que no trono está Proclama Proclama Que Jesus voltando está Que o seu reino ao fim dará Que o Cordeiro é o leão Que no trono está Coloca a mão no peito aqui Escuta povo meu Sou a promessa das nações Vou levantar você Para ser a minha voz E ser as minhas mãos E hoje nesta geração Te escolhi És meu Escuta Escuta povo meu Sou a promessa das nações Vou levantar você Para ser a minha voz E ser as minhas mãos E hoje nesta geração Te escolhi És meu És meu Escuta povo de Deus Escuta juventude e acorda Porque tu és dele Deus quer te levantar Te fazer Governante das nações Em prol da palavra Em prol do evangelho Então recebe Recebe nesse momento A palavra de Deus E canta Escuta Vou avivar O teu coração Cansado de esperar Vou te atrair Te conquistar Desperta Desperta é tempo de lutar Desperta é tempo de lutar Sei que essa galera jovem amou Desperta tu que dormes É tempo de lutar É tempo de se levantar Deus está levantando Uma nova geração Uma geração Que mesmo Às vezes Em meios tão Deturpados Escolhe Quer Quer Mortificar a sua carne Quer Ninguém obriga Na verdade Às vezes Tudo implica para que não Mas ele quer Dar um sim Para Deus Seja você Esse que acabou de despertar Que já está desperto Amém Esse aqui é o nosso Saideira A nossa saideira Queria agradecer mais uma vez Toda a equipe Todo o pessoal Aqui o pessoal do Recanto dos IPs A Detuc O pessoal da Detuc Deputada Cláudia Lelis Queria agradecer também Muitíssimo Queria agradecer o Instituto Cidadania Amazônia O governo do estado Por estar todos reunidos Patrocinando Fazendo acontecer O projeto Somos todos O Tocantins Somos todos O Tocantins Queria agradecer imensamente Também agradecer a Deus Por estar Possibilitando Esse pessoal aqui Mandar um abraço Para a Igreja Católica Apostólica Romana Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Temos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Manda o Teu fogo, Deus Manda o Teu fogo Manda o Teu fogo Queimar de novo Pede Manda o Teu fogo Manda o Teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda o Teu fogo Manda o Teu fogo Manda o Teu fogo Manda o Teu fogo Queimar de novo Foi a Tua presença Que nos trouxe Queimar de novo Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar Glória De novo De novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Muito obrigado Obrigado a todos Pela oportunidade Alô meu povo boa noite Catiela e Miranda Ao fio Aqui tocando pra vocês Nesse projeto Somos todos Tocantins Se bora senhor Seja todos bem-vindos A essa baixa Quanto tempo o coração Leva pra saber Que sinônimo Que sinônimo de amar É sofrer O aroma de amores Pode haver Espinho É sofrer 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 Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando o pé Não sabe quem vai Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimos de amor é amar É Cátia e Miranda ao fim Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando no sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Que tem amor na vida Minha fraqueza sabe ser bem mais forte E que pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimos de amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai Machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Simônimos de paixões É amar O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E o amor é feito de paixões Eu vou te jogar no pano de guarda-confés Eu vou te jogar no pano de guarda-confés Espalho balas de canhão, aí o boi se existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas sem o colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou trazar de nós, apenas um cigarro Nem roule em beijar, gastando assim o meu batom Espalho balas de canhão, aí o boi se existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas sem o colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou trazar de nós, apenas um cigarro Nem roule em beijar, gastando assim o meu batom Quanto aos panos de confés Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais Estou indo embora, baby, bem 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 Deputada Cláudia Lelis Recanto dos IPs, que é onde a gente está promovendo esse evento para vocês Essa live E nós somos o projeto Somos Todos o Tocantins Agradecer também o nosso parceiro Luiz Tupiniquim Que está nessa parceria com a gente, dando aquele apoio Então obrigada E vamos continuar assistindo a gente Tem vários artistas aí para vocês curtirem Tocantins É um estado de muitos talentos Uns escondidos, outros mostram mais ou menos Mas pensa, é uma terra só de talentos Gente talentosa E eu chamo Katiele Miranda Então vamos curtindo aí Também quem quiser seguir lá no Instagram Meu Instagram é as redes sociais para vocês seguirem Conhecer mais o meu trabalho Meu Instagram é Katiele Miranda Oficial Katiele Miranda Oficial Segue lá que é nós E vamos simbora com mais um assim ó Essa aqui é pra beber Todos os amantes adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vi o mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta na minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passa a ser vida Ou que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo E mude o destino Por um minuto E meu corpo E meu corpo encontra em seu corpo E meu corpo E meu corpo E meu corpo Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Segura-se aqui, ó Depois que você foi embora a solidão Entrou tranco a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não conseguiu, já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarce Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Na minha vida Assim, ó Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Tô apontando Eu não aguento E essa aqui, ó Sabe Quanto tempo não Eita, mas Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por que? Por que? Aí é complicado isso Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco E se dá sem receber Só você Assim, ó Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Os nossos meios E sabe Dando assim, ó Faz saudade Diz Diz pra ela Diz pra ela Vá Crescer Faz saudade Se troca A minha solidão Por é Pra valer O meu Viver A minha solidão Por é Pra valer O meu Viver Viver É show Mamãe É Katia L. Miranda Ao fio pra vocês Mais uma vez Agradecer A toda a galera Que tá assistindo Obrigada, viu? Sejam todos bem-vindos Estamos aqui através do Instituto Cidadania Amazônia Obrigada Obrigada aí pelo apoio Do Estado Tocantins Que tá apoiando a gente A Detuc A Detuc A deputada Cláudia Lelis Ao recanto do IP Tá? Recanto dos IPs Que é onde a gente Tá sendo gravado aqui Obrigada também Ao nosso parceiro Luiz Tupiniquim Valeu Luiz Tupiniquim Tamo junto O cara que Dá aquele apoio Corre atrás Faz de tudo aí Pra tá apoiando os músicos Do nosso Estado Obrigada, viu? Tamo junto Misturado aí Nesse projeto Somos todos O Tocantins Bom demais Vamos embora Gente É Acho que vou fazer Morrar os três aqui, né? Tem mais artistas Vários artistas aí Pra vocês curtirem Já tocou vários Vai tocar vários Então Essa live aí É uma live bem especial Pra vocês curtirem aí O dia todinho, viu? É muito cantor Muita música Boa Vou fazer uma música minha aqui O nome dela é Eu Duvido Já está em todas as plataformas digitais, tá? Vocês podem estar seguindo lá No Spotify Todas as plataformas Que vocês quiserem Tá seguindo Vocês podem estar colocando lá Catele, Miranda O nome dela é Eu Duvido Marromena, senhor Ei, bebê, tudo bem Me daria uma chance de te tomar Que ainda existe amor Aqui dentro do meu peito Ei, bebê, tudo bem Vou colocar no meu estáço do WhatsApp Que a gente se apaixonou Vai dizer que não tem jeito Eu quero ver se nas redes sociais O mundo inteiro não vai saber Eu Duvido Você não acreditar Eu Duvido Não te leva pra altar Eu Duvido Que a gente não vai casar Eu Duvido Você não se apaixonar Eu Duvido Não te leva pra altar Eu Duvido Que a gente não vai casar Que a gente não vai casar E aí, bebê, tudo bem Vou colocar no meu estáço do WhatsApp Que a gente se apaixonou Que a gente se apaixonou E aí, bebê, tudo bem Vai dizer que não tem jeito Eu Duvido Eu Duvido Você não se apaixonar Eu Duvido Não te leva pra altar Eu Duvido Que a gente não vai casar Que a gente não vai casar Eu Duvido Que a gente não case desse jeito É show, mãe Alô, Instituto Cidadania Amazônia Apoio, governo do estado Tocantins A Detuc Deputada Cláudia Lelis Recanto dos IPs Luiz Tupiniquim Meu parceiro Tamo junto Aqui é o projeto Somos todos o Tocantins Obrigado Tamo junto, misturado Vamos fazer a nossa saideira aqui Seu olhar Sempre está muito longe Nenhum lugar Se chama Soltã Chego a pensar Que você esconde A minha paixão Sempre a voar Pensamento O instante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas com palavras Que ninguém responde Me vejo infeliz Você Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando no Igual você Que se escondeu Em mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim E aí Você deve estar Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu Um sentimento Que só teu coração Descobri Você deve estar Você deve estar Com medo Com medo De contar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar 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 É Catiely virando ao fim Para você Acho que dá pra ir mais um, né? Vai mais um Mais uma vez agradecer Né? Estamos aqui através do Instituto Cidadania Amazônia Através do Governo do Estado Tocantins A Detuc A deputada Cláudia Lelis E ao Recanto dos IPs E o nosso parceiro Luiz Tupiniquim Tá dando aquele velho apoio Pros músicos Pros cantores De Araguaína Tocantins E de todo o Estado Tocantins Projeto Somos Todos O Tocantins Esse é o nome Do nosso projeto Vai longe Então obrigado a todos E vamos encerrar aí Com a Encerrar com a moda, né? O sertanei sem a moda Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Quando a noite Vai se agondizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só assim de novo Tive que sair Não vai, né? Saí de que jeito Se nem sei o rumo Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Aêê Uma da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, só assim de novo Tive que sair, quem sabe cantei de casa, vai Sair de que jeito, se nem sei o rumo É isso aí Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, que não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Valeu gente, tchau, obrigado Aqui quem se apresentou foi Catiele Miranda Ao vivo pra vocês Obrigado mais uma vez Aquele velho apoio aí do governo, do estado A Detuc, a deputada Cláudia Lelis Recanto dos IPs Luiz Tupiniquim É o Instituto Cidadania Que está promovendo esse evento aqui, viu Esse grande projeto aí chamado Somos Todos o Tocantins Catiele Miranda, fica por aqui Até a próxima, se Deus quiser Tchau, obrigada Olá pessoal, boa noite Tudo bem, aqui é o cantor Nelton Mendes e banda Estou participando desse projeto Somos Todos Tocantins Realização do Instituto Cidadania Amazônia Apoio ao governo do estado A Detuc E a deputada Cláudia Lelis Recanto dos IPs E o nosso amigo Luiz Tupiniquim Vamos participar aqui desse projeto Somos Todos Tocantins Vamos fazer umas modas pra vocês Bora lá gente Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar A nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente eu vi Você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrava em mim Como nos velhos Tempo de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morrimos Abraçados dos desejos Na doação total Perdidos Nas loucuras desses beijos É mais ou menos assim pessoal também Tem essa aqui também que eu gosto muito Espero que vocês gostem também Vamos lá Vamos lá Jorvito E hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Mas tudo no mundo me lembra você E hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo Por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu busquei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Espora de modão Vamos trazer a nossa cultura A tona no projeto Somos todos tocantins Vamos lá gente Siga o seu caminho Você tem pra onde ir Você tem outra cama onde dormir Não é preciso Ser atriz desta maneira Rasgo Este meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar Tentando achar explicação Pra quem tem outro Que cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão Siga O seu caminho Você tem pra onde ir Você Tem outra cama onde dormir Não é preciso Ser atriz Desta maneira Rasgo Esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar Tentando achar explicação Pra quem tem outro Que cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara A gente ama A gente ama Qualquer coisa é sério Quem me deixou mais triste Me deixou mais triste O pedacinho dela que existe O fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve E grudando Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Vestido velho Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora A gente começa a chorar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste O pedacinho dela que existe O fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Em nosso suor Aquele fio de cabelo Não me deixe fora da sua Ajeita do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei No programa Pra gente sair Entre um sorvete E que seus pais E que seus pais Tão leve a mal Eu quero até você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero até você Pra mim Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda Não esconda Telefona Não fuja De mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa De uma amiga Coisa assim Que eu já pensei No programa Pra gente sair Dentro do sorvete Eu tenho um beijo Na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você Quando a noite chegar A gente vai Pra outro lugar Matar os desejos De chamar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga E é natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Rapaz, e essa banda Tá de parabéns Essa banda toca demais O violão aqui O João Vitor A batera tem aqui O Castanha E no contrabaixo Tem o nosso amigo Matheus Vamos fazer uma música Autoral aqui, pessoal Espero que vocês gostem Também Essa composição da gente Essa música de trabalho Vamos aí, João Eu já fui sócio Torcedor Hoje sou sócio Sofredor Depois que era A minha vida Desapou Eu tomo no bar Já tá cansado De me ver chorar Tava cansado E pra piorar Já mandou o garçom avisar Que vai fechar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Olha a vergonha Que ela tá fazendo eu passar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Do pior que pingou Sul de porta de bar Eu tomo no bar Já tá cansado De me ver chorar E pra piorar E pra piorar Já mandou o garçom avisar Que vai fechar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Olha a vergonha Que ela tá fazendo eu passar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Olha a vergonha Que ela tá fazendo eu passar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar O pior que pingou Sul de porta de bar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Olha a vergonha Que ela tá fazendo eu passar Ai, ai Ai, ai Tem vodka com vodka Rapaz, essa moda Essa composição minha Ela fala de um rapaz Que já foi sócio Sofredor Daí ele ia pro bar Chegava lá O dono do bar Falava Não, tô cansado De ver você aqui Aí ele não queria saber Ele não queria saber de nada De vodka com refrigerante Com água de coco Porque ele queria vodka com vodka Ele queria mesmo era bagaçar Queria ficar louco Aí o refrão é assim, né? Vou fazer mais uma vez aqui Um pedaço do refrão dela Vamos lá, pessoal? Mais uma vez? Vamos lá? Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Olha a vergonha Que ela tá fazendo eu passar Tem vodka com vodka E antes do bar fechar Deixa eu embriagar Olha a vergonha Que ela tá fazendo eu passar Tem vodka com vodka É mais ou menos assim, pessoal Na Elton Mendes Essa é a nossa música de trabalho Vodka com vodka Vamos lá, então, pessoal Vamos fazer uma sofrência aqui Um modão antigo Depois que você foi embora A solidão bateu, fechou, trocou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz E até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Esta tristeza em meu olhar Me diz o que que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que que eu vou fazer Pra te esquecer Me diz o que que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Vida vazia Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento E até o meu sorriso É tão sem graça Desta tristeza em meu olhar Me diz o que que eu vou fazer Pra te esquecer Me diz o que que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Você é Melton Mendes Ao vivo Vou fazer mais uma chonada Aqui, rapaz Esse clássico da música Muito prazer em revela Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem Disco seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para E a doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Esse medo terrível De amar outra vez É meu Case Eu sei que o culpado Então Eu sei أنoo Que eu Eu sei se Eu sei se Só consigo pensar em você Dói demais em mim esta paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil de você Se eu te olho é tanto desejo Não vejo outra saída se eu te vejo Quem sabe canta aí de casa, hein? Canta com a gente! Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Alô amor Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Meu amor Eu me entrego a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer Paixão Você fez maravilhas loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Nem correndo me encontrar Alô amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho ou uma confusão Mas eu preciso tanto de falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me entrego a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo Não posso demorar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Tem mais gente pra ligar Vem correndo me encontrar Valeu banda Aquele cara rapaz Vamos fazer a saideira aqui pessoal Tatear pra galera Eu quero que risca o meu nome da tua agenda Esqueça o meu telefone Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar E a gente se despede Lá é o domingo Se despede Do projeto Somos Todos Tocantins Tchau Obrigado pessoal Foi bom demais Tocar e cantar pra vocês Agradeço de coração Instituto Amazônia Cidadania Amazônia O governo do estado O governo federal A Detuc Deputada Cláudia Leles Recanto dos IPs E o nosso amigo Luiz do Piniquim Um grande abraço de vocês Tchau pessoal Muito obrigado Obrigado a todos Olá Eu sou a cantora Paulinha Barreto Sou natural De Araguaia No Tocantins Moro nessa cidade linda Desde que eu nasci Amo o meu Tocantins E hoje estou aqui Muito feliz Fazendo parte Desse evento maravilhoso Que é o Instituto Cidadania Amazônia Em nome do governo Do estado do Tocantins A Detuc Deputada Cláudia Leles Recanto dos IPs E o projeto Somos todos os Tocantins Vamos lá Aqui do meu lado Pedro Ivo Que vai me acompanhar Nesse projeto Então simbora Música de minha autoria Perdão Música Do compositor Lafayette Barreto Música Minha de trabalho Quantas loucuras fiz pra merecer o teu amor Pensei em nossos nomes Em muros Portas e elevador Cris glitinhos na sua janela Serena Há de orações na capela Tô disposta a tudo pra ter um lugar no seu coração Diz pra mim Diz pra mim o que é preciso fazer Pra tentar te convencer Que o grande amor da tua vida sou eu Diz pra mim o que é preciso fazer Pra unir eu e você Seu amor é meu O meu junto é o teu Fica comigo de vez Tão mais que na hora Já te dei provas Que eu te mereço agora Por você eu vou até o fim Tô só esperando o que Pra buscar todo o amor do mundo Só pra te fazer feliz Ah, mas que na hora Já te dei provas Que eu te mereço agora Por você eu vou até o fim Tô só esperando o que eu sei Pra buscar todo o amor do mundo Só pra te fazer feliz Diz pra mim o que é preciso fazer Pra tentar te convencer Que o grande amor da sua vida sou eu Diz pra mim o que é preciso fazer Pra unir eu e você Seu amor é meu O meu junto é o teu Canta com o coração assim, vai Fica comigo de vez Tão mais que na hora Já te dei provas Que eu te mereço agora Por você eu vou até o fim Por você eu vou até o fim Tô só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo Só pra te fazer feliz Fica comigo, vem Mas que na hora Mas que na hora Já te dei provas Que eu te mereço agora Por você eu vou até o fim Tô só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo Só pra te fazer feliz Lindo demais Que projeto lindo Obrigada Instituto Sidani e Amazônia Simbora, mais sucesso? Manda alô especial ao Lafayette Barreto aí Que é o meu compositor Do Músicas de Trabalho Minha Eu tenho o imenso prazer De falar que ele é do Tocantins aqui E além das minhas músicas Tem músicas Como Alas Sem Alça Moleca Sem Vergonha Cristiano Araújo Tem também Comaiari Maraíza Dentre outros artistas aqui da região Graças a Deus O trabalho dele é bem aceito Simbora, mais sucesso Você deixou o meu coração nascido Você assumiu seu rol e terminou comigo Jogou fora a nossa história E a relação Isso não tem perdão Tá sofrendo Pagando com juros O que fez comigo Provou no seu veneno Isso foi castigo Quebrou a cara E veio me procurar Como você pode chorar Se humilhar Se os joelhos implora Que eu não vou voltar pra você Por mim você pode chorar Se humilhar De joelhos implora Que eu não vou voltar pra você Por mim você pode chorar Se humilhar De joelhos implora Que eu não vou voltar pra você Por mim você pode chorar Se humilhar De joelhos implora Por minhas lágrimas vão te afogar Mas não volto pra você Você deixou o meu coração bastido Se assumiu seu rol e terminou comigo Jogou fora a nossa história, a relação Isso não tem perdão Tá sofrendo, pagando com juros O que fez comigo Provou do seu veneno, isso foi castigo Quebrou a cara e veio me procurar Como você pode chorar De joelhos implora Que eu não vou voltar pra você Por mim você pode chorar Se humilhar, de joelhos implora Que eu não vou voltar pra você Por mim você pode chorar Se humilhar, de joelhos implora E eu não vou voltar pra você Por mim você pode chorar Se humilhar, de joelhos implora Por minhas lágrimas vão te afogar Mas não volto pra você Mas não volto pra você Mas não volto pra você Projeto Somos Todos do Tocantins Nada mais, nada menos Realizando esse projeto Instituto Sidania Amazônia Lindo, lindo, lindo Prazerzão Se mora é sucesso Paulinha Barreto Não dependo de homem pra nada Nesse dia eu nunca chegará Desde cedo busco meus passos Já sei o que quero A vez de me virar Na relação não penso diferente Não gosto de ser assentada Trabalho pra ter o que eu quero Tenho o meu dinheiro pra gastar Se eu quiser tomar todos Eu tomo, compra roupas, calçadas Eu compro Se eu quiser desgastar meus hormônios Não preciso de homem pra me ajudar Não Levante o copo Só quem é independente Vamos brindar, tomar uma É só pra quem não depende de homem Pra coisa nenhuma Só quem é independente Vamos brindar, tomar uma É só pra quem não depende de homem Pra coisa nenhuma Se eu quiser tomar todos Eu tomo, compra roupas, calçadas Eu compro se eu quiser desgastar meus hormônios Se eu quiser desgastar meus hormônios Não preciso de homem pra me ajudar Levante o copo Só quem é independente Eu sou quem é independente Vamos brindar, tomar uma É só pra quem não depende de homem Pra coisa nenhuma Só quem é independente Vamos, vamos brindar Eu sou pra quem não depende de homem Pra coisa nenhuma Busca independência da mulher, hein? É a mulherada independente Sombando na cara da macharada Parou, viu? O nome dele é Pedro Revo Projeto Somos Todos do Tocantins Em nome e realização do Instituto Cidadania Amazônia Governo do Estado do Tocantins Paulinha Barreto A gente xinga, chora, magoa Termina, separa e volta Dois sem vergonhas Mas somos dois apaixonados Sim, vai! Vamos usar a parte do amigo Briga, separa e volta Todo dia Se o homem, os mágoas, prazer e paixão Eu mato e morro por ele E ele por mim É bem explosivo nossa relação Apaixonados Nosso amor é assim? Eu penso, mas é esse nosso jeitinho Nós temos as nossas áreas de carinho No fogo cruzado, no quarto É amor demais A gente xinga, chora, magoa Termina, separa e volta Dois sem vergonhas Mas somos dois apaixonados Briga, chora, magoa Termina, separa e volta Termina, separa e volta Dois sem vergonhas Depois do quebra A gente xinga, separa e volta Depois do quebra, pau Vão mais fracana Dois sem vergonhas O fogo cruzado, no quarto É amor demais A gente xinga, chora, magoa Termina, separa e volta Dois sem vergonhas Nós somos dois apaixonados Xinga, chora, magoa Termina, separa e volta Dois sem vergonhas Depois do quebra, pau Nos treca Não tem lugar melhor do mundo pra resolver, hein? Show de bola Gente, coisa mais linda Apaixonada nesse projeto maravilhoso Dando oportunidade a nós músicos Mostrar o nosso trabalho E também poder levar Nosso talento pra esse mundo afora Obrigada aí Pra esse projeto lindo O Instituto Cidadania Amazônia Em nome do Governo do Estado Do Tocantins Projeto maravilhoso Senhora? Eu sou música dos meninos aqui do Tocantins Aliás, de Araguaína mesmo Filipe Matheus Composição do Lafayette Barreto Vamos lá Tô pagando pelo meu orgulho Orgulho covarde Acabo de sair por essa porta Nem a outra metade Deveria ter trancado a porta Escondido a chave Pra você não sair Respondendo a sua pergunta Vou te contar o que eu sinto agora Sinto falta do beijo Sinto falta do beijo Do cheiro e sorriso Tô pagando pelo meu orgulho Orgulho covarde A cada dia Eu saio por essa porta Minha outra metade Deveria ter trancado a porta Escondido a chave Pra você não sair Respondendo a sua pergunta Vou te contar o que eu sinto agora Sinto falta do beijo Sinto falta do beijo Do cheiro e sorriso Cê tomando café na varanda Cedinho comigo É da saudade É da saudade, amor Oh, saudade da gente, amor Sinto falta do sorvete Em ano, domingo O vestido vermelho e florido É da saudade, amor Oh, saudade da gente, amor Sinto falta do cheiro Do beijo e sorriso Cê tomando café na varanda Cedinho comigo É da saudade, amor É da saudade, amor Oh, saudade da gente, amor Sinto falta do sorvete Em ano, domingo As lanças no cabelo O vestido vermelho e florido É da saudade, amor Oh, saudade da gente, amor Lindo demais, meu amigo Filipe Matheus, meus amigos aqui de Araguaína Música lindíssima Composição Lafette Barreto Em nome de Adeturri Deputada Cláudia Lelis Recanto dos IPs Meu amigo aí, Luiz Tupiniquim Projeto Somos Todos os Tocantins Realização Instituto Cidadania Amazônia Simbora, meu filho O nome do meu amigo aqui Grande sucesso aqui também de Araguaína Pedro Ivo Estilizado Esse é estouro Gente, me segue nas redes sociais Paulinha Barreto Oficial no Instagram Paulinha Barreto Oficial no Facebook No TikTok Paulinha Barreto Oficial Vocês me acham em qualquer lugar Se vocês colocarem Paulinha Barreto Oficial Eu espero vocês lá Será um imenso prazer ter vocês Como seguidores Beijo Simbora mais sucesso Sucesso, Mayara e Maraíza Composição Lafette Barreto Música 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 Eu sei Que o nosso amor é um acaso proibido Às vezes temos que fingir que somos meus amigos Preservar os laços dessa paixão Eu sei Que nós temos tanta liberdade Pra gente se assumir, nos falta coragem Pra preservar o que sente o coração Pode ser Pode ser no bequinho, cantor escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser no bequinho, cantor escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho Que a gente se ama gostoso em qualquer lugar Música Música Eu sei Que o nosso amor é um acaso proibido Às vezes temos que fingir que somos bons amigos É preservar os laços dessa paixão Eu sei E nós dois não temos tanta liberdade Pra gente se assumir, nos falta coragem Pra preservar o que sente o coração Pode ser Pode ser no bequinho, cantor escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho Que a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser no bequinho, cantor escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho Que a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser no Em qualquer lugar Pode ser no bequinho, cantor escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho Pra gente se amar gostoso em qualquer lugar Pode ser no bequinho, cantor escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho Pra gente se amar gostoso em qualquer lugar Em qualquer lugar Show de rosa Eita que tá bom demais Simbora fazer Agora um sorrozinho lá do fundo do baú Que eu sei que muita gente gosta E eu trabalho em cima disso No meu trabalho Graças a Deus, tá dando certo Simbora lá O nome dele é Pedro Ivo Oh, paixão Sem você eu não queria Eu te vou contar para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se fez E não pode acabar demais E vem, e vem Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poder antes de mim Paixão de rosa 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 Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar mais ou mais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que enlouve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá dizer Fazer a minha saideira Pra finalizar Em nome do Instituto Cidadania Amazônia Realização total Suas parcerias Governo do Estado do Tocantins ADTUC Deputada Cláudia Leles Recanto dos IPs E esse projeto lindo Projeto Somos Todos do Tocantins Obrigada pelo carinho Dedicação Com toda essa galera Que passaram por aqui Simbora Simbora Pra quem tá apaixonado Vem com ele assim Vem Há muito tempo que eu te quero Espero por você Eu sei que estou apaixonada Mas fico calada O que eu vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia eu vou criar coragem Tímidez é bobagem Bonita é o amor Vem comigo, Tocantins Vem 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 sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Tenho coragem Pra falar Tchambo Ah, o paixão Cê é Paulinho Barreto Vamos lá Vem comigo assim Há muito tempo que eu te quero Eu espero Por você Dizer Dizer que estou apaixonada Mas fico calada Eu não sei o que fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia Um dia eu vou criar coragem Tímidez é bobagem Bonita é o amor Vem 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 sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Lindo demais Obrigada Projeto somos todos os Bucatins Até a próxima Assista se Deus nos permitir Obrigado Uuuuuh Uuuuh 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 Obrigado.